Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador? Boa tarde, Nico! Tudinho bem? Tudinho bem! Sou Osânia Brandão, de São Geraldo de Itumiritinga, passando aqui para agradecer a você pelo carinho com seus telespectadores e também para parabenizar a você, seu diretor, e toda a sua equipe pelo profissionalismo. Você é o top das galáxias, viu, Maninho? É, é! Eu e meu pai, Antero Brandão, estamos ligadinhos no OBG. Beijos, Osânia! Osânia, um beijo para você, para o seu Antero, um beijo para a Camila, Camila Brasileira, está lá fazendo um exame numa clínica e disse que a televisão está lá. E ela escutou a voz, falei, conheço essa voz. Quem era? Dio. Era, Dio. É, beijo, Camila. Oi, Nico, boa tarde, um grande beijo para você que tem um programa no Otamil. Manda um beijo para essa mulher maravilhosa que veio de Nanu, que assiste o seu programa todos os dias. Um grande beijo para a Lucinete. É a Luísa mandando um beijo para a Lucinete. Veio lá de Nanu, que terra querida. Ela, olha lá, Maninho, estava chegando aqui, a mala aqui. Fechou o portão, falou, primeiro vou mandar a foto para o Nico. Depois, não, vem abraçar agora não. Espera aí, fazer a foto primeiro. Aí fez. Agora mandou a foto, falou, agora vem abraçar. Oi, gente, cheguei. É isso aí. E chama-se Fidelidade, audiência fiel. Um beijo para ela, Lucinete. É Lucinete, né? Boa tarde, Nico. Eu sou a Eunice Castro, Teoflotone. Você estava sumido, Eunice. Oxi. Gostaria de te pedir para mandar um balanço para mim. Vou mandar. Vou mandar um balanço para a Eunice lá. Balança, Eunice, está lá em Teoflotone. Gosto muito do seu programa. Sua equipe é extraordinária. Nem te conto. É. Você é um apresentador, nota mil. Continua assim, a brilhantar o nosso horário do almoço. Rapaz, que nem uma luz do sol. Se falar demais o nome do sol, ele aparece, né? Obrigado por você existir. Beijos. Oi, Eunice. Eu agradeço o carinho de todos vocês, né? Minha mãe também fica feliz com a minha existência, né, mamãe? Oi, Nico. Boa tarde. Eu sou a Paula de Taobin e adoro o seu programa. Não perco por nada. Por nada. Você é nota 10. Estação 1ª de Mangueira, 9.9. Unidos no Balanço Geral, 10. Manda um boa tarde para toda a galera aqui de Taobin. Alô, Taobin. Balança aí, Taobin. Próxima. Olá, Nico. Manda um beijo para o meu filho e para a minha vizinha que cuida dele, a Nerli. Nerli, Nerli. Cuida bem dessa criança aí. Beijo para você, um beijo para ele. Moramos no bairro IP. Abraço, você é o melhor. You are the best. É o is. Você gosta que fala o is, né, ô diretor? E o is the best. Ele ganha. Ele é gramático, ele é todo. Você conversar no Estados Unidos, do jeito que você falar, tá falado, rapaz. É? É. Boa tarde, Nico. Mande um abraço para a Marcia e para a Dona Ana. Estamos aqui ligadinhos do balanço. Vocês são nota mil. A Dona Ana e a Marcia. Vocês estão onde, hein? Dona Ana, Marcia e a Conceição. Beijo para vocês. Você não falou onde é que vocês estão, hein, Conceição? Oxê. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia. Poderia mandar um abraço para o meu esposo Erli e meu filho Felipe? Poderia? Posso e mandarei. Um abraço para Erli e para o filho Felipe. Todos estão te assistindo aqui em Mantena. Seu programa é nota mil. Um abraço. Cristina. Beijo para vocês. Vamos mandar um balanço para a Mantena. Balança Mantena. Tem amigos aí em Mantena, hein? Próxima. Olá, Nico. Você e sua equipe são mil. Manda um balanço para a minha filha, Laura Cristina. Ou Laura Cristiane. É que vai chegando o final do jornal. A gente vai comendo umas letras. Não, não, moleque. Letras formam nomes. Laura Cristiane. Sou a Marlene dos Santos do Mundo. Um beijo para ela. Para Laura Cristiane. Próxima. Boa tarde, Nico. Me chamo Ana Clara. Eu sou de Almenara. Nico, oi. Meu pai, Márcio, está ligadinho no jornal. Alô, Ana Clara. Alô, Márcio. Tamo junto. Balança Almenara. Próxima. Boa tarde, Nico. Você e sua nota mil. Parabéns pelo programa. Acompanho todos os dias e não perco por nada. Audiência total. Balança. Aí sim, hein? Audiência total. Tamo junto. Tamo junto.